Olá, bem-vindos! Estamos de volta ao canal Programas Sociais com você. Pessoal, é o seguinte, eu quero trazer para você aqui que é aposentado e pensionista informações muito importantes sobre golpes, né? Estão acontecendo novos golpes aqui, vocês estão caindo, tá? Não é a primeira pessoa que fala sobre isso aqui, mas eu tenho cinco novas modalidades de golpes acontecendo contra você que é aposentado e pensionista do INSS. Então, vamos ficar ligado, vamos assistir esse vídeo até o final para não cair nesses golpes que é doído, tá? Então, se cair, vai doer no bolso, eles não estão nem aí com você e eles acabam aí com a sua vida, né? Fazendo empréstimos, fazendo várias coisas aí e com certeza você vai se aperrear com isso aí, tá bom? Eu convido a você a se inscrever no canal, Programas Sociais, se você não é inscrito, tá? Temos vários vídeos aqui falando sobre INSS e aproveite aí, se você é inscrito, tá com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que nós estaremos respondendo. Compartilhe nossos vídeos em redes sociais que nós agradecemos, tá? Então, vamos já seguindo para esse assunto, falar sobre esses cinco golpes aí que estão acontecendo contra você agora mesmo. Bom, gente, como eu já disse, temos cinco modalidades de golpes, tá? Então, o primeiro golpe é um golpe muito simples, tá? Eles irão te ligar ou entrar em contato de alguma maneira com você e nesse contato eles oferecem dois itens, né? Que é a máscara e o álcool gel, tá? Então, nós temos aí uma pandemia, eles aproveitam essa situação para poder lesar você aí com más intenções, tá? Então, nesse momento que você é abordado, eles te oferecem aí a máscara e o álcool gel e também mais um item interessante que é um formulário para você preencher e ter esses itens gratuitos, tá? Então, você vai receber a máscara e o álcool gel sem pagar nada para ninguém. E, em troca disso, você preenche todos os dados num formulário e esse formulário é usado para dar vários golpes, tá? Então, você tem aí cartões de crédito, eles usam aí dados pessoais de cartão de crédito, toma empréstimo, eles fazem um monte de coisa e você acaba ficando nesse prejuízo, tá? Então, esse é um golpe muito fácil, mas é aquele golpe que você acaba caindo aí, né? Por não ter muito conhecimento, infelizmente é assim que eles trabalham, tá? Vamos falar do segundo golpe, olha só como é esse golpe, tá? Ele oferece aí uma ajuda financeira generosa, né? Daquelas que você não resiste. Então, esses criminosos aí, eles utilizam aí o auxílio de 600 reais para chamar a atenção das pessoas a partir dessas mensagens compartilhadas de WhatsApp. Então, você irá receber no WhatsApp alguma mensagem, né? Utilizando o próprio auxílio de 600 reais, tá? Isso faz com que a pessoa abra o olho e se interesse aí pelo assunto. Então, recebeu essa mensagem aí compartilhada, os golpistas, eles enviam um link para você, tá? Esse link, ele é um link malicioso, né? Esse é o link que vai pegar os seus dados dentro do seu computador. Geralmente, a pessoa que está dentro do computador, ela entra em sites, ela coloca os dados dela ali, né? E eles acabam aí acessando vários dados, né? E acabam acessando também a sua conta bancária. Eu mesmo já caí num golpe desse, né? Acessei um link e aí meu cartão todo foi clonado, tá? Mas eu resolvi com o meu banco, então não é, fiquei tranquilo, tá? Então, isso também está acontecendo, né? Época de pandemia, estamos todos em casa, acessando a internet, mexendo no celular. A gente acaba colocando os dados dentro do próprio sistema, né? De navegação e eles conseguem aí roubar os seus dados. Então, esse é o segundo golpe, tá? Vamos falar sobre o terceiro golpe. Essa modalidade também está preocupando aposentados e pensionistas do INSS. Então, as pessoas estão passando por funcionários do INSS. É isso mesmo. Eles passam por funcionários do INSS, ligam para segurados, informando aí sobre uma suposta liberação de dinheiro de precatórios. Então, está acontecendo, está acontecendo isso, tá? No entanto, trata-se aí de um golpe. A pessoa que está ligando não é do INSS. Se você receber uma ligação falando sobre esse assunto, você escute, fale, mas não faça nada, tá? Desligue o telefone, ligue no 135 e procure saber se realmente existe esse dinheiro disponível aí de precatórios para você. Então, de olho aberto para não cair nesses golpes, ok? O quarto golpe, gente, é um golpe semelhante ao terceiro, tá? Então, o cara, ele liga para você, ele faz as ligações falando que é da central 135, tá? E nessa ocasião, ele aproveita para poder fazer atualizações de dados, tá ok? Então, muita atenção também, tá? Quando o pessoal do 135 te liga, eles não pedem nada de dados para você, tá? Eles informam o que você precisa aí. Quer atualizar os dados? O que você tem que fazer? Entra no site, entra lá, você consegue atualizar os seus dados. O INSS, ele vai te ligar pedindo a atualização dos dados. Ele não vai te pedir informações dos seus dados, tá? Então, é muito importante que você não passe nenhuma informação. Ah, recebeu a ligação? É do INSS? É do 135? Não passe nada para ninguém. Entre no site e lá você atualiza seus dados. Ou então, liga no INSS. É mais seguro você ligar. E lá sim, você já ligou. Você sabe que está falando com o 135 e lá você pode alterar os seus dados com a pessoa, com a atendente, ok? Então, não passe dados, mesmo recebendo ligação do 135, né? Em seu celular, ok? Fique ligado, tá? E vamos falar do último golpe, né? Essa última fraude, né? Que é a quinta e última, né? Já atual, que eles estão usando aí muito, tá? Eles estão aplicando muito, tá? Então, nessa fraude aí, nesse golpe, são os golpes digitais. Também estão sendo praticados contra segurados do INSS. Então, eles utilizam aí o nome de grandes marcas, né? Eles pegam várias marcas aí de nome, né? Passam mensagem de SMS e WhatsApp oferecendo promoções, mas com links que roubam informações e dados também, tá? Então, existe todas essas possibilidades aí para você tomar golpe, né? Desse pessoal aí, né? Então, eles aproveitam aí que você é aposentado e pensionista, não tem muita informação e eles conseguem aí, né? Trazer aí um prejuízo enorme para você que é aposentado e pensionista, tá? Então, são esses golpes que nós temos aqui. Fique esperto, fique de olho nisso, não caia em nenhum golpe desse. Existe aqui alguns cuidados que você deve tomar para não cair nesse golpe. Então, você, primeira coisa, gente, você não abre nenhum link desconhecido. Tem desconfiança? Não abra o link desconhecido, tá? Nunca forneça informações pessoais em sites, né? Ou até mesmo aplicativos, tá? Referente aí aos seus dados do INSS. Desconfie, né? Dessas ligações. Pergunte, mas não solte os seus dados, tá? Hipótese alguma. Principalmente informações do WhatsApp, informações de SMS, entendeu? E cuidado também com a sua senha, tá? Então, muito cuidado aí com a senha. Porque através da senha, você acaba ficando sem nada. Não forneça nenhum tipo de informação aí, né? Em hipótese alguma, tá? Então, esses são os cuidados que nós temos aí, tá? É muito importante você tomar conhecimento, né? Desse assunto, porque muitas pessoas estão caindo, estão tendo problemas e não tem como resolver. É muito difícil você recuperar tudo isso, né? O cara vai lá. Tudo bem que você tem como provar, né? Mas é um trabalho danado. Você tem que fazer o BO. Você tem que ir procurar o INSS. Explicar o que está acontecendo, né? Pra poder resolver o seu problema, tá bom? Então, essa é a informação que eu trago pra vocês aqui dentro do canal Programas Sociais, tá? Eu agradeço cada um de vocês. O canal está crescendo. Nós estamos trazendo informações somente de INSS aqui dentro, tá? Então, obrigado a todos. Eu volto com mais um vídeo dentro do canal. E fique ligado aí que nós temos informações novas chegando, tá bom? Canal Programas Sociais. Obrigado a todos. Fique com Deus. Deixe o seu like aí se você gostou do vídeo, né? Compartilhe com o seu amigo, com o seu... Em redes sociais. Qualquer pessoa que é aposentada e pensionista e precisa dessas informações, ok? Obrigado, amigos. Tchau. Eu volto com mais um vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.